Como eu volto sempre nos trabalhos, tem mais uma novidade nessa área aqui, uma novidade, fechamento, as portinhas, eu prometi para vocês que voltava quando tivesse feito o fechamento, e fez, e aqui, olha que bacana, no vídeo, vidro 8mm, com vinilho preto, olha que bacana, vinil preto, combinou muito com a pedra, está empoeirado, porque está em obra, e hoje eu tive um ajudante, meu filho está aqui hoje, passa resina aqui, E aqui pessoal, quando rebaixar também, vai se rebaixar dessa área aqui, vai rebaixar, vai revestir a parede ali, vai revestir a daqui, o chão, aí vai ficar bacana, Vou voltar para fazer um outro vídeo, para vocês se inspirarem, na obra, na área, fica muito bacana, alguns ficaram em dúvida, até postei nessa outra plataforma do dia, E uns elogiaram o trabalho, olha para você ver, não tem, só não, não vê quase as emendas, olha aqui, e nem sente, está vendo, foi muito bem feito o trabalho aqui, de mamoraria, O Edemar, o Edemar, o Edemar, que aí já comprou o curso meu, mexe com a mamoraria também, ele sabe o que eu estou falando, é trabalhoso fazer isso aqui, não é Edemar? Olha, aí alguns queriam ver, né, de pertinho, então estou mostrando de pertinho, olha, Olha aí, quase não vi as emendas, não sente, olha aqui, olha, essa aqui é, estou limpando a cera aqui, então olha para vocês verem, Aí uns acharam também que poderia, porque ficou 33 centímetros para fora, pode ter ficado perigoso, então não ficou, Olha aqui, olha aqui a quantidade de reforço, sem falar, que a própria saia, a própria saia aqui já é um reforço, né? Outra coisa, que tudo que é em círculo, circular, vocês sabem que redondo, é mais forte, tem mais resistência, Por exemplo, uma caixa d'água quadrada, quando a gente fazia ela, trabalhei fazendo isso, caixa d'água para boi no pasto, A gente fazia ela quadrada, muitas das vezes ela abria os cantos, abria, dava dilatação, dava vazamento, caixa d'água para boi e bebê, né? Caixa d'água, depois que passou a fazer ela redonda, depois também eu passei a fazer redonda, dificilmente, porque aí não tem canto, Ela não abre, aí você coloca, ainda fazia o círculo, ainda colocava o ferro num vergalhão só para ajudar, Então não abre, então tudo que é em círculo assim é mais resistente, e olha a quantidade de reforço, igual eu falei, E esses reforços aqui, eles não estão só até aqui na parede não, eles atravessam assim, tá vendo? Eles vão nesse sentido assim, então é muito resistente, E a portinha sempre, alguns ainda comentam ainda, me dê três motivos, Galdinho, para usar, para utilizar a portinha, Teve uns que falou que é até besteira, e não é, eu te dou três motivos, O primeiro é estética, eu sempre falo, é a estética, olha que bonito, combina com a chapa, fica fechadinho, se não tiver em uso, né? E o segundo motivo, economia de lenha, economiza até 15% de lenha, Porque aí ela está fechada só com a entrada de oxigênio, tem economia de lenha, E o terceiro, que é a proteção de não, de evitar de entrar inseto, bicho, inseto pode entrar, Mas é, que tem algumas beiradinhas, tá vendo? Formiga, alguns insetos aí, uma baratinha, Mas, gato, gambá, cachorro, cobra, dificilmente, nem cobra, porque aqui ó, ali fecha, tá vendo? Já teve casos, vocês lembram aí, aqui mesmo, num vídeo mesmo que eu fiz, Uma mulher falou que o cachorrinho dela quase queimou ele, Porque fica quentinho, pessoal, quando apaga o fogo, no outro dia ainda está, está morninho, Alguns bichos entram, gambá, já aconteceu da pessoa, foi colocar fogo, gambá, estava aqui dentro, Então, acontece, então, esses são os três motivos, O forno, ferro fundido, 54 quilos, duas grelhas, olha que maravilha, Durou uma eternidade, o vidro é temperado, esse é o maior que a gente trabalha, Ele tem aqui, dessa aba aqui, ó, 53 centímetros, porém o caixote, 47, Aqui ele tem 32 centímetros livre, porém assim, tem 42, mas na verdade é 32, de área útil, Por 50 de profundidade, O braseiro, a churrasqueira, de um metro, E as barras de inox, com o suporte cabideiro ali, ó, Bacana, As gavetinhas de cinza, Aqui vai ter Uma tomada, E o interruptor, O giragril, A torneira bacana, merecia uma pia dessa, Com a cuba, bacana, E aqui é o fogão, Que eu já falei no outro vídeo, híbrido, né, Que essas duas partes aqui, ó, Deixa eu limpar aqui, É por indução, Essas duas aqui, ó, E esse aqui, A gás, Tá, Galdinho, E onde vai ficar o botijão? Aqui? Não, Aquele cano ali, ó, A mangueira do gás vai vir, Vai ligar, Mas o botijão, O botijão vai ficar ali, ó, Debaixo dessa escada aqui, Nesse cantinho aqui, ó, Viu? Então vai tá passando, O cano ele tá indo lá, Tá escuro ali, Mas ele tá saindo ali, ó, Ainda ali, ó, Então tá jogando lá, Vindo direto, A mangueira vai lá, Então vai levar o gás lá, Não é o botijão que vai ficar aqui não, Bacana, Deus que abençoe, Fique com Deus, Não é o botijão que vai ficar ali, ó, A mangueira vai ficar ali, ó, Obrigado.